Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e está no ar o STJ Notícias. No programa de hoje você vai ver, STJ valida a sentença da Itália que condenou Robinho por estupro e determinou o início imediato da execução da pena no Brasil. Admitido recurso extraordinário para que STF examine a anulação do júri da Boate Kiss. E mais, prisão civil pode ser caçada se não levar devedor a pagar pensão. O STJ Notícias começa agora. Em julgamento bastante aguardado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou que Robinho cumpra imediatamente a pena aqui no Brasil em regime fechado. O ex-jogador foi condenado pela Justiça Italiana a nove anos de prisão por estupro coletivo. Confira na reportagem de Marina Campos. Ao todo, 12 ministros participaram da sessão de julgamento na Corte Especial. O resultado ficou em 9 a 2 pela homologação da sentença estrangeira no Brasil. A sessão foi presidida pelo vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, que não participou da votação. A homologação reconhece como válida a decisão estrangeira para que ela tenha efeitos no Brasil. Desta forma, Robinho terá de cumprir a pena de nove anos de prisão por estupro em território nacional. Considerando que eventuais recursos contra a decisão não possuem efeito suspensivo, a Corte Especial, também por maioria de votos, determinou que a Justiça Federal de Santos, em São Paulo, cidade onde mora o julgador, dê início imediato ao cumprimento da sentença homologada e estabeleceu o regime inicial fechado para o cumprimento da condenação. O relator ministro Francisco Falcão entendeu que a decisão estrangeira cumpriu os requisitos legais para ser homologada no Brasil, além de concluir que a lei de migração possibilitou que o brasileiro nato, condenado no exterior, cumpra a pena em território nacional. A não homologação da sentença estrangeira representaria grave descumprimento dos deveres assumidos internacionalmente pelo Brasil, com o governo da República Italiana. Além de, indiretamente, deixar de efetivar os direitos fundamentais da vítima. Em divergência, o ministro Raul Araújo considerou, entre outros argumentos, que a lei de migração não poderia ser aplicada ao caso em razão da legislação ser de 2017 e os fatos imputados a Robinho terem ocorrido em 2013, não podendo a lei retroagir para prejudicar o réu. Raul Araújo foi acompanhado pelo ministro Benedito Gonçalves, mas prevaleceu na corte o entendimento de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as normas sobre cooperação internacional não têm natureza criminal e, portanto, possuem aplicação imediata, não incidindo sobre elas o princípio da irretroatividade da lei penal. E ganhou um novo capítulo, o processo envolvendo o incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A tragédia provocou a morte de 242 pessoas. Agora, a vice-presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário para que o Supremo Tribunal Federal examine a anulação do júri. O ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ, admitiu o recurso extraordinário do Ministério Público Federal contra a corda da sexta turma que, em setembro do ano passado, manteve a anulação do júri que condenou quatro réus pela tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. No julgamento realizado ano passado, por maioria de votos, a sexta turma manteve a corda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e considerou que ocorreram diversas ilegalidades na sessão do Tribunal do Júri que condenou Elisandro Spor, Mauro Hoffman, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Leão a diferentes penas pelos crimes de homicídio consumado e tentado. Entre as ilegalidades citadas estavam falhas na escolha dos jurados, a realização de reunião reservada entre o juiz presidente do júri e os jurados, além de irregularidades na elaboração dos quesitos de julgamento. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega, entre outros pontos, que as questões consideradas ilegais pelo Tribunal Gaúcho e pela sexta turma do STJ, na verdade, não foram apontadas no momento adequado pela defesa e que o pedido de reconhecimento das nulidades dependeria da demonstração de efetivo prejuízo aos réus, o que não ocorreu no caso dos autos. O ministro Og Fernandes citou precedentes do STF no sentido de que o reconhecimento de nulidade processual deve ser feito na primeira oportunidade apresentada à defesa sob pena de preclusão, que é a perda da oportunidade de manifestação. A Suprema Corte também tem entendido que, tanto nos casos de nulidade absoluta quanto relativa, é necessária a demonstração do prejuízo concreto à parte que suscita a irregularidade, pois não é possível decretar a nulidade por simples presunção. Por conta disso, o caso vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Na notícia que acabamos de assistir, você viu que o caso da Boate Kiss foi encaminhado, então, ao Supremo Tribunal Federal por meio de um recurso extraordinário, instrumento jurídico, que eu vou explicar melhor aqui no telão. Estamos falando de um tipo específico de recurso que pode ser julgado somente no STF, com o objetivo de questionar decisões judiciais tomadas em outros tribunais brasileiros que possivelmente contrariem alguma norma constitucional. E quando julga um recurso extraordinário, o STF pode aplicar a chamada repercussão geral, ou seja, determinar que essa decisão do Supremo em um recurso extraordinário tenha o chamado efeito vinculante, servindo como se fosse uma regra para as demais instâncias da justiça ao analisar casos semelhantes. E a tradução de termos jurídicos não está disponível apenas no nosso programa. Também temos novidades sobre linguagem simples nas notícias publicadas pelo site do STJ. Vamos conferir. O STJ lança uma nova ferramenta voltada para a linguagem simples. A novidade é nas notícias divulgadas no portal da corte, justamente para as matérias sobre os julgamentos serem entendidas por todos. Funciona da seguinte forma. Um botão logo abaixo do título da notícia permite que você escolha se quer ler a versão simplificada. Nela, você vai compreender de forma rápida e fácil o ponto principal da matéria. É o STJ a cada dia mais perto de você. A nossa casa é o lugar onde a gente desfruta da intimidade e privacidade. E por isso, esse espaço tão pessoal não deve ser violado. Estamos falando de um direito fundamental da Constituição brasileira. E com base nisso, o STJ tem decidido que o ingresso policial em residências demanda, via de regra, uma ordem judicial. E na falta do mandado, é preciso o consentimento do morador. Nesse sentido, a sexta turma do tribunal reafirmou que, em caso de dúvida, cabe ao Estado comprovar que houve autorização do morador para a entrada de policiais na residência dentro de uma investigação. A sexta turma confirmou o entendimento de que, caso a polícia entre em uma residência para apurar algum crime, cabe ao Estado provar que houve autorização, se houver dúvidas sobre o consentimento claro e voluntário do morador. No caso julgado, agentes policiais, em resposta a uma denúncia anônima de tráfico de drogas em uma residência, foram até o local. E chegando lá, encontraram o suspeito arremessando uma sacola para cima da laje do banheiro. Durante a revista na casa, foram encontrados diversos entorpecentes, armas de fogo, munições, uma balança e um colete à prova de balas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirmou a sentença de primeira instância, entendendo pela legalidade do ingresso dos policiais devido à suspeita de flagrante delito, dispensando a existência de termo escrito ou registro audiovisual do consentimento do morador. Ao STJ, a defesa do réu alegou invasão de domicílio e ausência de autorização de entrada. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, apontou divergências nos depoimentos dos policiais e a falta de descrição do conteúdo da sacola arremessada pelo réu, o que, segundo ele, sugere que os elementos eram insuficientes para justificar a entrada na residência sem o consentimento dos moradores. A sexta turma seguiu o entendimento do relator e, citando precedentes do STJ, confirmou que a responsabilidade do Estado provar a legalidade e a voluntariedade do consentimento para a entrada na residência do suspeito e que a prova do consentimento deve ser registrada em áudio e vídeo e preservada durante todo o processo. O caso que a gente acabou de assistir chegou no STJ por meio de um habeas corpus. Você sabia que dá para aprender mais sobre habeas corpus e outras importantes classes processuais no nosso canal do YouTube? Basta acessar a playlist Peças Processuais. Inclusive, temos dois vídeos novinhos por lá. Tem novidade no YouTube do STJ. Agora você pode entender melhor o que são os agravos em recurso especial e os embargos de divergência. O Aresp é utilizado para tentar destravar um julgamento que esteja em um tribunal de origem, enquanto o Aresp é para quando houver conflito de entendimentos entre órgãos internos do Supremo Tribunal Federal ou daqui do Superior Tribunal de Justiça. Para entender direitinho sobre cada um desses instrumentos, é só acessar a playlist Peças Processuais no YouTube do STJ. Na terceira turma, os ministros decidiram que a prisão civil pode ser caçada quando não for a medida mais eficaz para obrigar o devedor de pensão alimentícia a pagar as parcelas devidas. No caso julgado, ao completar 18 anos, a filha juizou a ação contra o pai para receber as parcelas da pensão alimentícia que não foram pagas entre maio e julho de 2015. Além daquelas que vencessem ao longo do processo. Como o pai não pagou os valores em atraso, ele teve prisão civil decretada em 2017, mas o mandado só foi cumprido em 2023. No habeas corpus, o pai alegou estar sem condições financeiras devido a problemas de saúde. Argumentou também que a filha era maior de idade e já trabalhava como advogada, não existindo urgência para regularizar o pagamento da pensão alimentícia. O habeas corpus foi concedido pela terceira turma do STJ para caçar a prisão civil sob o entendimento de que o pai demonstrou que a filha já possui condições financeiras de se manter, mesmo sem nenhuma ajuda do genitor, desde 2015. O relator, ministro Moura Ribeiro, citou o precedente do tribunal no sentido de que a restrição da liberdade só é justificável, entre outros pontos, se servir para garantir o pagamento dos valores em atraso e for a medida mais adequada para manter a subsistência de quem recebe pensão alimentícia. Ainda na decisão, o relator, ministro Moura Ribeiro, também observou que no caso analisado, a filha ainda pode cobrar as parcelas atrasadas da pensão por outros meios de execução do débito. Vamos entender que medidas são essas com a advogada especialista em direito de família, Renata Araújo. Sobre a prisão civil do devedor de alimentos, eu começo esclarecendo que essa é uma medida excepcional que pode e deve ser utilizada em casos específicos. Contudo, essa não é a única forma que nós temos de exigir o pagamento dos alimentos que estão em atraso. Existem outras maneiras que podem ser até mais eficazes, como por exemplo, a busca por dinheiro em contas bancárias em nome do devedor e a penhora de bens particulares do devedor que poderão servir para pagamento dessa dívida. Existem outras formas também, tais como a apreensão do passaporte ou da carteira de motorista da pessoa, dessa pessoa que deve a pensão alimentícia. Então, o que deve ser feito? Deve ser analisado, no caso concreto, qual é o meio coercitivo mais eficaz para que essa pensão seja paga, para que esses alimentos que estão em atraso sejam devidamente quitados pelo devedor. E antes de encerrar o programa, vamos para uma última notícia. A segunda turma do STJ condenou um clube e um restaurante pelo despejo irregular de esgoto no Rio Capibaribe, em Recife. A condenação havia sido afastada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região por falta de prova do dano ambiental. Mas os ministros da segunda turma concluíram que a violação dos princípios da prevenção e da precaução é suficiente para que os poluidores sejam condenados a ressarcir os prejuízos ao meio ambiente. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais, YouTube e podcast do STJ. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri